Nada melhor do que colocar em prática tudo o que se aprende em sala de aula. Alunos da PUC-Idioma aproveitaram a noite descontraída para praticar o idioma com os colegas. Após aprender na sala de aula, os alunos de inglês vieram para um bar onde todas as turmas de diversos níveis do idioma puderam interagir e compartilhar o que aprenderam. O nosso objetivo é trazer os nossos alunos, tirá-los da sala de aula, para promover uma integração, não somente com os professores que estarão presentes aqui, passando de mês em mês, interagindo no idioma com os alunos, mas também entre eles. O projeto Terçou já existe há um tempo. E uma das professoras comenta que ela participa do evento já tem cinco anos e que essa é uma oportunidade de os alunos praticarem a conversação e curtir uma boa comida. Ele vai conversar com seus colegas, vai conversar na língua, no idioma com os professores, com os colegas e também aproveitar a gastronomia desse evento. A Aish e o Carlos contaram que pagaram 30 reais numa espécie de voucher, que deu direito a eles pedirem um combo de cheeseburger, batata e bebida. Essa é a primeira vez que eles participaram da dinâmica, mas já adoraram a ideia. Vale muito a pena e é um grande incentivo para os alunos virem aqui e se comunicar com os outros. Anualmente esse projeto costuma ser realizado duas vezes, sendo uma a cada semestre. Mas quem tem interesse pode não só curtir a próxima dinâmica, como se matricular na PUC de Onas. É aberta toda a comunidade. Qualquer pessoa que queira estudar línguas estrangeiras pode se dirigir à secretaria e obter as informações.